Música Ei, meu telefone tá tocando, alô? Ah, conta comigo, eu vou, eu vou Meu telefone tocou, alguém me convidou Vai ter festa, eu vou, eu vou Turma toda reunida, gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Vai ter bolo, balão, brincadeira Vai ter doce, refri e surpresa Vou curtir com certeza, cheia de animação Não tem lugar pra tristeza, não É dia de comemoração Joga no voal, dá um salto Joga no voal, dá um salto É dia de festejar Oh, sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Não tem lugar pra tristeza, não tem lugar pra tristeza